E hoje rapaziada, como vocês viram, mano, hoje vou fazer um vlogzinho pra vocês, um vlog na praia Né Xero, dá salve Xero, rapaziada, eu não vou fumar ela porque ela não quer, mas só fala aí Xero Rapaziada, eu já tomei banho de mar, eu não vou tomar de novo porque daqui mais ou menos uma hora e meia a gente vai sair E eu só vou fazer um vlog mais ou menos mostrando a praia, a gente tá, que praia que é essa mesmo Xero Tá, bora, bora caminhar pra ela também Rapaziada, mas além disso, deixa muito like, inscreva-se no canal pra não perder mais nem um vídeo, rapaziada E bora então pra esse vlog, rapaziada, a praia que a gente tá é como Xero, como é que? É, Balneário do Rincão o nome da praia, mano, a praia é muito top, já vim aqui um monte de vezes nessa praia Caralho, mano, eu vou virar aqui a câmera rapidão, já vou mostrar pra vocês como tá o clima aqui A gente tá até bem movimentada a praia, né Xero A gente tá com vontade de ir lá naquele pier, mas tá realmente muito longe pra ir caminhando lá Nossa mãe tá lá longe, uns 2, 3 km pra lá, né Xero Rapaziada Ô mano, sério mesmo, hoje tá uns 40 graus, né Xero Pra não mentir, deve tá uns 40 graus hoje assim, brincando Se liga o chão, rapaziada, já já eu vou pegar, a gente vai dar uma caminhadinha na água ali Eu vou mostrar pra vocês rapaziada, mostra o irmão que ele viado, não quis ir ficar lá jogando É, o bom é quando ele vem, por quê? Porque só eu entrei na água praticamente, essa daí entrou, entrou um metro e já achou que ia se afogar Não, são loucos mesmo, são loucos E hoje nem tá tão bom pra praia, tá quente, mas só que água tá gelada Não, a água tá gelada mesmo Cara, a água tá aparecendo, mano, tá, além de ser salgada Não, mas hoje tá muito salgada a água, eu nunca vi uma praia tão salgada como era A praia é boa, é bonita Deixa eu, deixa eu pegar e mostrar pra vocês aqui mais perto Porque a gente tá, estamos se aproximando ali do pire, ó Olha, ali já Então, essa aí é a praia rapaziada Tem ali aquela, aquela banqueira ali, mas aquela é de, acho que é de corrente de retorno Daqui a pouquinho temos 15, ó Achou, mano, uma pata de caranguejo ali, mano Ali, mano, não, eu nunca vi uma, sério mesmo, é a primeira vez que eu tô vendo, mano, ali Olha, rapaziada, olha, mano Vou molhar só os pés porque eu já tô seco já, velho Olha aí, mano Olha aí, rapaziada, mano do céu, olha aí, velho Tá gelada hoje mesmo, não, hoje tá gelada, velho Olha aí, rapaziada, mano do céu Nossa, molhar tudo, velho Nossa, mano, quase molhei tudo calção já, velho Olha aí, velho Olha aí, velho Saco, figa, mano Rapaziada, isso aqui é corrente de retorno, mano Porque eles botam aqui pra avisar, tipo Sei lá, se tá com corrente de retorno Não, e hoje as ondas tá bravas, olha ali, mano Mano do céu, velho Olha aí, velho As ondas hoje tá bravíssimas A gente tá, a gente tá indo mais pra perto da nossa mãe lá Porque a gente já tava quase chegando no PIR, mano Mano, e pra chegar ali onde a gente tava tirando foto Já demorou demais, só imagina pra chegar naquele PIR Mano, e com certeza a gente andou uns dois quilômetros, né, Xero? A gente andou uns dois quilômetros bem tanto A gente vai dar uma apressadinha aqui Olha aí, mano Apagado, e eu nem sou muito de praia Nem sei porque eu vim É, eu vim só porque a minha mãe insistiu pra mim Porque eu não ia vim, né Tá de prova Eu ia ficar jogando PS4 lá em casa Ah, mas eu gosto dessa merda Ah, não, essa aqui eu não gostei Ah, outra é muito Rapaziada, essa praia, gente Mano, essa praia além da água ser gelada pra caralho, mano A água é muito salgada Eu nunca vi uma praia com água tão salgada como essa É boa A praia é boa em si que estão vendo, ó E também as ondas aqui são fracas, mano A gente sabe que a graça da praia É ter tipo onda grande Que tem um cara se divertir Se quebrar Tipo a praia do Cassino Ali tem onda pra caralho Aquilo sim é praia, mano Olha aí, Rampagado Olha aí, se liga, Xero Tá bem movimentada Se não fosse a ela Tá aqui do meu lado Não ia nem tá gravando Porque não é que eu tenha vergonha Não é tá que nem um doente aqui sozinho Vai ter mais alguma pessoa Pra passar vergonha comigo, né, galera? Né, Xero? Aí, galera Olha aí, vocês estão vendo que lá Que tipo, não sei Aqui mais perto da costa A água é mais escura E vocês devem saber também E mais lá que é o mar de verdade É azul Mano, acho que deve existir uma praia Que seja tipo Seja Tipo até a costa ser azul Acho que deve ter Todo mundo me encarando, Xero O que que eu faço? Olha aí, galera Tem uma pressão nos passos, né, Xero? Porque se não vamos se atrasar E já são que horas aí, pô? Quatro e meia Rapaziada, são quatro e meia, mano Acho que a gente vai se atrasar, hein? Olha, rapaziada Olha, rapaziada Agora tá mais bonita a praia, né, Xero? Tá mais Tá um pouquinho mais bonita Daqui a pouquinho tem uma rapaziada Tamo longe mesmo Caralho, velho Nossa senhora Pô, eu queria me secar, velho Eu molei tudo de novo, velho Caralho, olha aí, mano Ó, rapaziada Chegou Olha aí, mano Olha aí, chegou Nem vou mostrar muito Eu dei zoom Uma viatura Não, rapaziada É dos bombeiros Não sei o que que houve ali Mas chegou uma caminhonete Uma viatura dos bombeiros Vou tentar dar um zoomzinho Pra vocês Olha aí, rapaziada Rapaziada Não vou mostrar muito, lógico, né Nem sei se pode ficar gravando viatura Mas bora que bora, então, rapaziada Ó, mano Tem um lá no meio Olha ali Aquele é corajoso Olha ali Aquele é, olha ali Mas tá, pô O cara tá sumindo, velho O cara tá sumindo ali no meio, velho Tá, louco Ainda falta muito, hein, galera Nossa mãe tá lá na ponta Lá na ponta mesmo Ainda nem tão, rapaziada Outra corrente Outra bandeira de corrente de retorno Né, xeró Tem mais quatro ali dentro da água Isso aqui é uma Uma ostra, mano Olha que legal esse bicho, velho Caralho Deixa eu ver Tem vários ali, velho Outro desse, velho Acho que é uma barata do mar Mas eu tinha uma cabeça de um peixe aqui, velho Tinha cabeça de um peixe, velho Olha aí, mano Caralho Olha aí, rapaziada Não sei que bicho que é esse Quem sabe que é Bota nos comentários Porque Ah, mas é mesmo Uma barata do mar Tá morta É uma barata do mar, velho Isso aqui é um crustáceo? Não, preto Tá, hein Caralho Tá, pô Caralho, então, gente Ó, rapaziada Outro pedaço de pau A gente não sabe Por que tem tanto pedaço de pau Aqui nesse bagulho, mano Chega a ser impressionante Rapaziada Olha a casa do rico ali, ó Olha, cheiro Tamanho da casa do cara, velho Eu não tô gravando muito pra fora Porque Cê sabe como estão O tempo de hoje em dia Se tu tiver numa praia Sabe que tem uma mulher que Se tu tiver gravando, né, cheiro Só por isso que eu tô gravando Só com a câmera da frente Que tu já sabe Dei já Dei Dei uma gorda Dei já Acho que tão Tão gravando ela pra Gorda E daí a gente não sabe como é que é Então por isso que eu tô gravando Só mais um ar E daí quando não tem Veio pra caralho Não conhece o mar ainda, né, cheiro O que que é isso? É mais possível O que que é isso? Aze é barato no mar Ainda vamos fazer um dia aqui, cheiro Eu indo pé, ó Aqui, mano Esse aqui é Estão inteiros, ó, cheiro Esse aqui tá inteiro Tá vivo Não, não, abri não Esse aí tá aberto Não tá não Olha aí, mano Olha aí Tá todo Olha aí, velho Olha, esse aqui tá Mais aberto Olha aqui, ó Deixa eu pegar ele e lavar ele Pra mostrar pra vocês aqui, mano Olha, olha Puta piga, velho Olha, todo Tá uma porra, desgraçado Todo quebrado Otária Ai, caralho Peganou, otária Vem Vem Esse baratão Isso de nada aqui Deixa eu mostrar aqui, ó Olha o tamanho do baratão do mar, velho O cachorrinho O cachorro O meu cachorro Cachorro, não tem direito autoral Ô, peixinho, olha lá Você é parado mais, né? Oi Um monte de caranguejo aqui Um monte de caranguejo Olha aí, rapaziada O caranguejinho ali, mano Caranguejinho bem pequenininho, mano Eu até nem sabia que tinha caranguejo Não, aí já ainda é só barata no mar Aí é só barata no mar Sabia que existia um caranguejo, mano Minúsculo, achei, mano Até fiquei impressionado Mano, é tipo achar um boto preto, cara Só tem só rosa Mano, muito pequeno Seram mesmo E já fui, já fui me intrometendo na pesca do cara Metendo, metendo a câmera, gravando tudo Tá louco, cara Ai, que vergonha, cara Eu, eu levo um palco pra não gravar Rapaziada, já estamos chegando lá Mas, mano, eu vou deixando o vídeo por aqui mesmo Se você gostou, mano Deixa o like, mano Nesse vlog na praia Nessa praia maravilhosa Ah, maravilhosa Mano, mas até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau